Mais uma vez no estande da Quartzo Defense, vocês sabem que eu faço matérias aqui que não acabam mais na Quartzo Defense porque a quantidade de produtos que a Quartzo traz, não só para a Laad, mas também para outros eventos, é fantástico. Mas na Laad tem uma viatura aqui que realmente impressiona, não só visualmente, mas pelo histórico que essa viatura tem e a capacidade que ela tem. Mas para isso eu não vou falar nada não, porque vocês já sabem que eu sempre trago alguém que conhece a viatura para poder falar. No meu lado nós temos o Cássio da Quartzo Defense, quase é um prazer estar aqui e ver essa viatura. Só que eu quero mais informações. Primeira coisa, o nome dessa viatura? Prazer, Luiz. Então, essa é uma viatura chamada Davi, uma viatura israelense, totalmente montada sobre o chassi do veículo Hilux. Com um motor Toyota, é uma viatura já testada e utilizada em Israel, mais de mil unidades vendidas para o exército de Israel. Atualmente, nossos vizinhos equatorianos acabaram de comprar 140 unidades deste veículo. É o veículo perfeito para quem precisa de um veículo blindado e leve. Então, vamos lá. São quantas unidades que tem Israel já vendida operando? Mais de mil unidades. Mais de mil unidades. Acho que um veículo, quando ele já é bem testado, ele tem uma longa quilometragem, porque acho que qualquer problema é tirado em cima do histórico que ele tem. Exatamente. Ou seja, esse é um veículo novinho, tipo agora, nós estamos lançando no mercado agora? Não. Não, não. É preciso deixar claro, não é um veículo que está iniciando agora. Este é um veículo experiente em sua área de atuação. Ou seja, é um garoto novo, porém totalmente experiente e um veterano em terreno. Sim, exatamente. Olha só, quando nós falamos que um veículo tem experiência em combate, é um veículo que já está sendo utilizado, mais de mil unidades em Israel, significa que qualquer possibilidade de problema já foi sanado faz tempo. E isso é muito bom para quem quer adquirir um equipamento. Por quê? Qualquer possibilidade de erro não existe. E tem uma grande diferença. Ele é totalmente customizável, não é isso? Exatamente. Ele é feito conforme a necessidade do cliente. Precisa de mais portas, precisa de mais seteiras, precisa instalar uma rampa. Tudo isso pode ser colocado no veículo. Vai conforme a necessidade do cliente. Eu chego aqui e vou falar, Caixa, eu quero adquirir esse veículo, mas tem um sistema ali da porta, teria como botar uma porta lateral? Então eu chego para vocês e falo, olha, eu quero essa modificação, essa outra modificação. E é possível? Sim, totalmente possível. É feito conforme o gosto do cliente. É exatamente isso. Gente, novamente, a Quartos Defense trazendo um material de qualidade, um material já certificado e totalmente experiente, já no campo, principalmente um campo de batalha. De batalha, exatamente. Então não esqueça de seguir, não esqueça de acessar a Quartos nas redes sociais também. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quartos